Olha, rapaziada, eu tô há algum tempo tentando emplacar o nome desse quadro como o Campo Fala, que eu trago notícias que o Campo falou pra mim durante o jogo pra vocês. E tem tempo que eu não ouço algo tão bom, mesmo de qualquer pessoa da minha vida, que nem o Campo falou hoje sobre o jogo que o Atlético fez, que nem o Campo falou hoje sobre o jogo que o Atlético jogou, com a qualidade que o Atlético jogou, com a capacidade competitiva que o Atlético jogou. Foi algo impressionante, assim. Durante a tarde a gente viu o Manchester City e Real Madrid e parecia um tom de quase que inveja, né? Pô, irmão, é triste saber que a gente não vai ver o Atlético dominando tanto o jogo como o Manchester City dominou o Real Madrid. E, claro, o Atlético não dominou o Botafogo igual o Manchester City dominou o Real Madrid. Só que o Atlético jogou muito bem. Só que o Atlético, ele deu um gostinho de algo que a gente via constantemente em outras épocas. A gente viu pouco essa temporada, tanto que é o melhor jogo da temporada, mas a gente viu durante 80, 85 minutos contra esse Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que é um time forte, que foi um time montado em muito da base que o Atlético usa pra ser um clube tão forte, que é análise de dados, que é scout, mas tem coisa que o scout, que é análise de dados, que é saf, que o John Textor não pode comprar, que é casca, que é maturidade, que é capacidade competitiva, sabe? Isso a gente não conseguiu de um dia pro outro. Isso a gente conseguiu vencendo o Boca, vencendo o River, vencendo o Flamengo, vencendo o Penharol, vencendo o Colo-Colo, vencendo vários campeões de Libertadores, vencendo o Palmeiras, vencendo o Estudiantes, vencendo times como o LDU. Olha quantos campeões de Libertadores a gente não venceu recentemente. Essa maturidade, no final das contas, ela faz muita diferença. Essa maturidade, ela tem um peso muito grande. Então, assim, eu queria começar falando esse desabafo, porque o campo, querendo ou não, hoje ele desabafou. Ele falou, na Arena da Baixada, o Atlético é quem manda. Eu posso, até em algum momento, ver um time levando sorte, como o Botafogo levou naqueles dois minutos. Porque, assim, sem querer tirar o mérito dos acertos do Botafogo, mas foi sorte. Foi sorte que o Botafogo achou aqueles dois gols. Mas, no final das contas, o trabalho, ele fala mais alto que a sorte. O crescimento na garra, o crescimento na raça, ele tem tudo para falar mais alto do que o crescimento artificial. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente pode ver o Botafogo revirando e se classificando. Mas a partida que o Atlético fez, é uma partida que, lá em dezembro, a gente vai lembrar e vai falar, cara, nesse jogo, o Atlético jogou muito futebol. E eu trago cinco notícias aqui para a gente comemorar, para a gente festejar. Grandes notícias para a gente começar essa quinta-feira da melhor maneira possível. E uma delas é, a gente tem elenco, bicho. A gente tem elenco. Durante muitos anos, o Atlético, ele tinha bons 11 jogadores. Em 2016, tinha 11 bons jogadores. Em 2017, 11 bons jogadores. Em 2018, a coisa já começou a melhorar. Em 2019, a coisa já deu uma encorpada. Em 2020, caiu novamente. Em 2021, 11 bons jogadores. Em 2022, a coisa deu uma melhorada. Talvez, o que a gente esperava do elenco da temporada passada, que foi um elenco que se contratou muito, que se investiu muito, a gente está vendo essa temporada e, repito, a diretoria acertou em apostar na manutenção desse grupo. A diretoria acertou em apostar nesses jogadores que estavam aqui, ao invés de ir no mercado e sair contratando loucamente, como muitos queriam. No primeiro tempo, a gente viu uma grande partida do Christian. Entra o Vitor Beno e joga muito bem. A gente vê um Kelvin voltando a jogar um bom futebol. Entra o Madison e joga melhor. A gente vê um Canobio jogando muito bem. Entra um Coelho e também consegue ajudar. A gente vê um Pablo ajudando. Entra um bigode e talvez entre melhor. Então, assim, a gente tem, pelo menos, ali 20 peças, com uma capacidade competitiva muito alta. E, repito, o Paulo Turra, ele sabe utilizar essas peças. O Paulo Turra sabe gerar motivação através da competição e sabe usar as peças certas na hora certa, no momento certo. E por isso que o Atlético, ele é tão forte. Primeiro, porque tem um elenco muito bom. E, segundo, porque tem um treinador que sabe mexer as peças no tabuleiro de xadrez. Grande vitória. E muito dessa vitória foi baseado na força do elenco. Assim como a vitória contra o Curitiba, também foi na força do elenco. Assim como a vitória contra o Internacional. Assim como a vitória contra o Flamengo. É um Atlético que... A gente ouviu muito o Paulo Turra falar isso durante boa parte da temporada. E agora a gente vê cada vez mais comprovado. É um Atlético do nós. A gente vê um Atlético do Fernandinho se destacando. A gente vê um Atlético do Vitor Roque se destacando. Do Vitor Boiano. Mas, no final das contas, todas as vitórias, elas têm esse teor coletivo. Eles têm... As vitórias, eles têm esse teor de... Se não fosse o grupo, a vitória não teria acontecido. E foi mais uma grande vitória. Outra notícia que eu acho que a gente precisa festejar é que, recentemente, se tem uma posição que o Atlético vem estando bem servido à lateral esquerda. O que falar de Renan Lodi, o que falar daquele camarada ali atrás, Abner Vinícius. Até o Márcio Azevedo viveu um grande momento na lateral esquerda do Atlético. E era muito estranho saber que a lateral esquerda era um dos grandes pontos fracos do Atlético. Com o Pedrinho. Que realmente era um jogador que mostrava alguns indícios que poderia melhorar. Mas, no final das contas, era um acúmulo de mais atuações do Pedrinho. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E o Fernando entra. E a informação que a gente tinha do Fernando era que o jogador que ainda vinha sentindo um pouco a camisa do Atlético, a experiência de estar num clube do tamanho do Atlético. Porque a magnitude que o Atlético alcança hoje é cada vez maior. E isso, de alguma maneira, assusta. E saber que o Fernando está pronto para jogar um jogo grande e jogar muito bem um jogo grande me dá uma tranquilidade muito grande. Porque, assim, o Fernando bem no Campeonato Brasileiro, ótimo. Mas o que vai ser do Fernando quando chegar numa oitava de final de Libertadores? O que seria do Fernando num confronto direto contra o Botafogo? E o Fernando mostrou calma. Eu dou conta. O Fernando não foi procurado por Grêmio, por Benfica, por times mexicanos à toa. O Fernando fez uma grande Série B ano passado. E, substituindo aquele cara ali, ele mostrou que ele pode ir muito bem. A última grande partida que eu tinha visto do Abner foi contra o Palmeiras ano passado na semifinal da Libertadores, onde ele anula o Dudu. Dá para dizer que o Fernando fez uma partida desse tamanho hoje. Jogou tudo e mais um pouco. Ó, essa aqui é a maneira também. O Terence, para mim, ele é o melhor jogador do Atlético, tá? O Terence, em um bom dia, ele desequilibra como outro jogador do Atlético. Eu acho que não consegue desequilibrar. Apesar da gente ter Fernandinho e Vitor Roque tentando provar que eu estou errado a cada dia. Mas o Terence é um dos melhores, é indiscutível. 26 participações de gols na temporada passada, nessa já tem 13. E eu acho que o Terence, ele vai voltar a jogar bem. E eu nem acho que o Terence jogou tão mal quanto o pessoal está falando. Mas saber que a gente pode ir para um jogo onde o Terence, ele fica no banco de reservas e você tem um armador entrando e contribuindo com três gols, é muito impressionante. Porque quando o Terence ajudou com os dois gols lá contra o Libertar, a gente ficou, caralho, o Terence foi fundamental, foi importante, tá? Mas o Vitor Beno entrou, jogou muito bem, vem numa sequência muito positiva, jogando bem a cada jogo que entra. Entrou bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Coxa, entrou bem contra o Inter. Contra o Flamengo eu nem lembro, mas contra o Coxa e contra o Inter, especialmente contra o Inter. E é um cara que, desde o Campeonato Estadual, ele vem jogando bem, atrás de atuação boa, é muito difícil você encontrar um jogo que o Vitor Beno foi mal. Se você para para pensar, não vem nenhum jogo na cabeça onde o Vitor Beno foi mal. E é muito bom saber que quando você tem um Terence mal, você tem o Vitor Beno muito bem. O Vitor Beno é capaz de entrar num jogo pegado, como foi, e jogar o tanto que jogou. Então, merece muitos elogios, o Vitor Beno. No partidaço, a gente vai falar de outro Vitor logo em sequência, né? Porque eu poderia falar do gol do Vitor Roque. Óbvio, o aproveitamento do Vitor Roque finalizando é um absurdo. O Vitor Roque, ele é um jogador que tem muita capacidade na finalização. Mais um grande time do futebol brasileiro que o Vitor Roque marca gol. Já foi Palmeiras, já foi Atlético Mineiro, já foi Flamengo. Enfim, é um Vitor Roque que vem ficando marcado por marcar gols importantes. Mas foi um jogo onde o Vitor Roque competiu muito. Foi um jogo onde o Vitor Roque lutou por cada bola no primeiro tempo. Quase fez um belo gol no segundo tempo. Acabou fazendo gol, mas eu quero chamar a atenção nessa capacidade de competir. Nessa capacidade de... Sendo tão novo, ele incomoda tanto, ele pressiona tão bem, ele divide tantas bolas, ele recupera tantas bolas. Ele é capaz de dar uma assistência, ele é capaz de sofrer uma falta que gera o gol. O Vitor Roque, ele vive o jogo. O Vitor Roque, ele participa ativamente em todos os momentos do jogo. Ele é um grande finalizador, ele é um grande atacante, mas ele é um cara que não se contenta com isso. É um cara que precisa estar ali participando constantemente, participando bem, participando de maneira decisiva. A gente tem esse garoto como uma joia que a gente não sabe até quando a gente vai segurar. Mas a gente sabe que quando a gente deixar de segurar, você já usou um relógio por muito tempo? Um relógio bom, um relógio pesado por muito tempo? Quando você deixa de usar, parece que aquele relógio ainda está no seu pulso. Você vai olhar e você vai pensar, caramba, o relógio não está mais aqui. Você sente falta daquele peso, sabe? Eu acho que a gente vai sentir muita falta do peso de ter o Vitor Roque. Assim como eu acho que a gente vai sentir muita falta do peso de ter o Fernandinho. O Fernandinho provavelmente vai encerrar a carreira no Atlético. O Fernandinho provavelmente vai terminar essa carreira tão vitoriosa vestindo a nossa camisa. Diferente do Vitor Roque, que a gente sabe que ainda vai vestir a camisa de outros clubes, de outros grandes clubes do futebol europeu, assim como o Fernandinho vestiu. Mas hoje, no auge dos seus 38, 37, 38, enfim, o Fernandinho é o melhor jogador do futebol brasileiro. O grau de protagonismo, o grau de controle, o grau de assertividade, o grau de comando. O Fernandinho é um verdadeiro comandante do Atlético. Assim, essa temporada foi uma temporada que eu me apeguei muito à NBA. Eu vi jogo de Lebron James, eu vi jogo de Yannis Antetokounmpo, eu vi jogo de Nikola Jokic, eu vi jogo de James Harden, eu vi jogo de Joel Embiid, eu vi jogo dos principais jogadores da liga, né? De Kawhi Leonard, enfim. E no basquete, quando você tem o melhor jogador e você tá perdendo, você a todo momento procura esse jogador. Esse jogador, ele tá em cada saída de bola e o time funciona a partir desse jogador. E foi mais ou menos o que eu vi no jogo, mais uma vez. O Atlético funcionando a partir do Fernandinho. Fernandinho fazendo gol, Fernandinho ajudando na construção desde a saída de bola, Fernandinho acertando passe longo, acertando passe curto. Hoje, repito, em grau de comando, Rafael Veiga não faz, Everton Ribeiro não faz, De Arrascaeta não faz, ninguém faz no futebol brasileiro. É o melhor jogador do futebol brasileiro e a gente vai ter um vídeo especial sobre isso, porque a gente precisa falar, tá jogando muito. É impressionante o que o Fernandinho tá jogando. Quando ele voltou pro Brasil, não imaginei que ele ia estar jogando tanto. Hoje eu acho que o Atlético tem o melhor jogador do futebol brasileiro, sim. Talvez, empatado com o Hulk e o Tiquinho vive um momento muito legal, mas eu acho que o Fernandinho tá mais envolvido em mais partes do jogo. Eu vou explicar isso pra vocês no vídeo de 4 da tarde. Espera que vai ser um vídeo usaço, vai ficar bem, bem, bem planeiro mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.